Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. O Ministério da Educação anunciou reajustes de 4,17% no piso salarial para profissionais do magistério para este ano. O cálculo é feito com base no percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de 2018 em relação ao valor de 2017. Os rendimentos mínimos dos profissionais passam para R$ 2.557,74 em 2019.